Olha só que história! Em Caporã, uma mulher foi presa, suspeita de praticar um crime de stalking. Você sabe o que é isso? Quando alguém começa a perseguir e ameaçar outra pessoa. A vítima, um homem, que teve uma relação extraconjugal com a suspeita. Você entendeu? A suspeita era outra. E aí, ela não aceitou o fim do relacionamento, o cara desistiu de ficar traindo a mulher com ela, decidiu ficar só com a mulher, e quebrou o carro da vítima! Ameaçou! Essa mulher que você está vendo aí de camisa quadriculada, ela quebrou o carro da vítima, ameaçou a família dele. O delegado Ademir Fernandes deu detalhes sobre o caso, olha aí. Nós prendemos uma mulher acusada de stalker, perseguição. Ela tinha tido um caso com um homem aqui da cidade de Caporã, distrito de Cubsura. E quando ele terminou o relacionamento, ela não aceitou. E passou a persegui-lo, passou a ameaçar, contar para a esposa dele o caso que tinha. Ele mesmo contou para a esposa, a família o perdoou. E a senhora, não satisfeita, passou a ameaçar e prejudicar toda a família, não só a vítima principal. Ele chegou a cortar, fazer trabalho de feitiçaria, deixar na frente da casa, cortar a internet, cortar o telefone, danificou o carro. Fez várias situações para prejudicar e tirar a paciência da família até chegar aqui. Aí tu tem tua mulher em casa, que não te dá um pingo de trabalho, sabe? É companheira, é amiga, é parceira, é dona de casa, cuida dos filhos. Aí tu vai pular a cerca para pegar um infeliz dessa, para lascar com a tua vida e ainda ferrar com a tua família. Parabéns, viu?